Eu tô ouvindo o chão Eu tô ouvindo o chão E como sempre, nosso povo hoje está pobre Pelo governo, pelo congresso, por todas as forças vivas do nosso país Mas eu peço paciência e compreensão, porque essa situação é passageira Eu tô ouvindo o chão 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 Algo muito importante Eu me renuncie Eu tô ouvindo o chão 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 Se inscreva no canal